NETBEBÁTICAS Saudações Netbebáticas Boa noite pessoal estou aqui com o Pedro Mateus Ele veio fazer aqui a antevisão do Sporting Passos de Ferreira Portanto o Sporting anda com maus resultados Mas a culpa não será supostamente só do Benfica, não é? Que está em primeiro, também tem tido uns... Foi a jogar aqui ao Setúbal, não foi? Então vamos aqui então fazer aqui a antevisão Tu apresenta-te e dizem lá as pessoas, qualquer coisa do género Olá E pronto está feito Ele está convicto que vai ganhar desta vez Não sei se será assim mas pronto Vamos lá aqui BASDOST Eiii ganda gola Pois Então agora sou eu Só acertaste o terceiro policial Só fiz mais E aí E aí E aí Toma Toma Mauque, já não sei se consigo fazer isto Hahahaha Vá À frente E aí Que caraças É até dia que o Pedro Mateus veio fazer então a antevisão do Sporting Passos Ferreira Vamos então ver o que... o que é que isto dá O Sporting vai jogar em casa? É em casa que resolve? É ao falado 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 Então tu... vamos lá começar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos aqui A primeira entrada Foi bem direto já Acho que sim Acho que o William já Foi bem direto já Foi bem direto já Nem 30 segundos tinha passado o jogo Aos 28 segundos Aos 28 segundos Talvez Talvez pode ser difícil Mas o jogador vai ser Talvez para o refe também Bem, sim É a sério É a sério É a sério Mas o jogador do mestre Sporting aqui é muito, muito, muito perigoso Será que eu já tive o João Palito? O João Palito? João Palito? Olha só Eu vou tirar o... Pá, chute isso Pá Vá, chute isso Vá, chute o Mateus Teu o Mateus Melhor jogador Pá Não, não, não Não, não Olha só Atenção Épá Não consegui cijar Bora, Adriano Paga aí Pagaya Paga aí Não, já sei lá Muito bem E é o Adriano Ah, sacerdão Ele já ouviu isso e fez a intercepsão e fez isso parecer fácil, na verdade. E ele tem o goleiro. Adriano ganhou um toque grande contigo. Voltando de novo, seu parceiro. Houve bom progresso com este ataque. Olha! Se fosse o gole, ia já lucido agora. Arrematezinho daqueles. Falei, então, o que é isto? Vais sofrer aqui a situação. Atenção ao Sporting! Atenção ao Sporting! E o GOOOOOOOL! DE BOOOOOOOL! Não se parece nada ao gajo. Foi a assistência. A assistência, já. Acho que é o alemão. Foi a cara dele é muito incertível. Não é? Aí está! O Rizal é a marcar. Portanto, o Passos de Rizal já está a perder. Vamos lá ver se isto continua assim. Ou se o Sporting se muda. Estás a ver como eu lembro. Ele também já quer empanhar. Atenção ao Sporting. Ah, está! Com os metais que têm a apanhado-se não queres de jogar no Sporting. Só anda a sair de lá os olhos do XII porque tem aquela clausula. Avança! Não consegui dar o toque assim, ainda bom! Olha isto! Se quer outro! Ai que migado! Que migado! Que migado! Era um gol espetacular se fosse lá! Se fosse lá era um gol espetacular! Porquê é de uma jogada desta? Tu não tens habilidade suficiente para marcar de longe. Porquê eu gosto de estar de longe? Deixem-me jogar! Deixem-me jogar! Deixem-me tentar fazer alguma surpresa no meu gameplay. Pega a bola meu Chelsea! Boa posição! Estão trabalhando muito bem para uma posição muito perfeita agora. Bem, isto é como este time pode jogar. Há um gol espetacular para atacar o futebol. Mas quando eles a perder, como eles já fizeram agora. É apenas um gol espetacular. Talvez eles se derrubarem. Um gol espetacular. Um gol espetacular muito rápido. Tudo é bom, Ryan Ruiz. O Spielberg vai para o Cameramé. Não se esqueçam de subscrever a Sport Wifi. Além do twitter, Instagram. Se não apague-me, por favor, apague-me. Espera-te. Se fizer muito, se queres vir. Está com uma boa capacidade de diálogo. E ele poderia sair daqui. E aí o desafio bem. Ele tem o seu atalho e o gol está saindo agora. Não dá para ouvir o sossem do furo. Para o atalho 3º. E tu me és amigado. Ou não? Passe. Bola no espaço. Só a bola. Só a bolinha. Só a bolinha. Só a bolinha. Espera-te. Por que é que sempre tira a bola e a bola vai para fora? A bola. E o resultado vai ser um atalho. E ele volta a ele. Descobriu-se bem. Interceptou-se. Ah! Então! Vais tirá-lo do jogo William! Polinha! Cá está a Ellie! Aí está a polhota! A polhinha! A polhota! Será que é agora? Há algum potencial neste movimento. É um gol para despedir. E o jogo pode ser influenciado por substituções. A equipe de casa. É um gol para eles agora. Como é que ele adivinha sempre? Já não chega a tempo. Agora é um gol. Descobriu-se. Descobriu-se. Não se olha aí. Um gol para os jogadores de sua vida. Desculpa-losland. Quem sabe não é que a bola mais que ele quereu. Ali é que ele vai ter um gol agora. Acho que ele está vindo. Um pouco de palavra com ele. E a fim deste partido. Se faz a chance de atacar. É bom jogo para eles. Eles tiveram essa desafio. Ai, cala lá! Nossa, nossa, vora! Frente! Não, parceiro, ontem não. O golo do Mourairense no final da taxa. No final do jogo do Banfica. Foi! É isso! É da mijada agora! Foi um 2-0 ao passo. Ah, é por isto! Bate-me além! É também para ver 20-0 mas volta a quieto. Não dá para fazer aquilo lá. Ixi! Olha! 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 Ah, só faltou o remoto final. Já ia sem força. Já ia sem força. Já ia sem força. Não aguentou já a picotagem. Não aguentou já a picotagem. E talvez isso irá reduzir a pressão. Ezequiel Celoto. Tanto um time confiante. Com tantos ataques de trás. A gente não aguentou já a picotagem. Com a bola. Com o gol. Não aguentou. Isto é um gol ótimo. Que legal. Não te consegui acompanhar. Não te consegui acompanhar. Neste segundo gol, você tem um momento de magia que eu não te conseguia compreender. Vamos lá, só como o primeiro. Vamos lá para este gajo que eu sou aquele empréstimo. Muito bem, obrigado. Ah, graças. Agora passas o replay. A situação é 3-0, enquanto o jogo entra no caminho. Agora eles têm uma chance, nesta parte da pista. Boa, forte. Dost. No meio, eles o derrotaram por uma intercessão. Não é falta, caraças. Não dá-me lá um atrapalamento da casa. Não é falta. Atacando bem aqui. Agora assim nasce nessa. Bom jogo. Eles perderam a bola agora. E a oposição... Podem ter uma chance. Não, vai lá ao 4. Não sei porquê. Quem insiste no remato sem agitar. A mais vale é dar uma bomba. Eu vou dar uma bomba. Eu vou dar um atrapalhado lá. Estou fazendo a bomba aqui. Está bem. Muito bom. Muito bom. Estou vendo? Estou vendo? 4 minutos mais para jogar aqui com tempo adicionado. E agora o golpe! Anda para a frente, garota, gato com tudo. Agora, pressão alta contra-ataque. Ele vai aqui para pequena, a jogar o contra-ataque. Eu só fui que terminou a primeira parte. Que ele já ia avançar de puta. Vamos lá, vamos. Eu acho que ia jogar outra coisa. A primeira parte que eu fiz. Oh meu, era tão boa! Veja este patrocínio do Passos Ferreira. Tintinhas. Ah, onde é? Não, 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 não. O que achaste esta careca, meu? A princesa. Careca! O que? O que? Isso é o melhor para o jogo, é golo! Bela merda! É golo, cara. Atei o atuação está com o cargo. O친 do Passos Ferreira. O que é que é o Passos? O que é o Passos Ferreira? O que é que? É? O que é o Passos Ferreira? O que é que vai fazer o Passos Ferreira? Essa foi a Benjy! Essa foi a Benjy! Tira, tira! Tira! Nossa, cara! Bodega! Já sabes que o jogo sempre pode atacar. Portanto, o jogo sempre pode atacar. Essa é a chance de atacar. Boa chance! Apenalte! Não me deixaste marcar o gol, meu! Também me deixaste marcar o gol! Queres olhar? Eu vou estar para a direita. Eu vou estar para a direita. Eu vou estar para a direita. Estou ouvindo. A bala foi! Estou ouvindo. Tu viste o remato que fizeste. Tu fazes as pontas do penalti. Não, ele sabe. Eu vou explicar uma coisa. Ele sabe. Mas ele nunca dá o máximo que sabe nos jogos. Não sei porque é que ele faz isso. E aí depois estou aqui a bater no ceguinho. Como se costuma dizer. Outra defesa maravilhosa. Estou aqui a bater no ceguinho. E depois não sei o que é que ele sabe jogar. E ele vai para o gol com a cabeça. Vamos, vamos, vamos. Vamos para a frente. É isso. É isso. É isso. É isso. Ele é pardo. Ele é apenas pardo. Vai! Ai meu Deus. O que é que aconteceu aqui? Só podia ser um scablet. Um chefe de doping. Tanto que ele vai para o bolo. A gente está bem com o bolo. É um bolo. É um bolo. É uma má 2. É uma má 2. É uma má 2. Eles têm trabalhado esse ataque bem bem. Em uma bem mais perfeita. É um bolo. É um bolo. Um bolo. É um bolo. Não digo nada. Não digas nada. Veste cá uma borrasita? Por que a minha equipa nunca tem ninguém a entrar? Eu não estou em modo atacante. Não veem nada? Eu senti e não veem nada. Olha ali. Olha ali. Esse é o fácil. É a magia da primeira parte. É a intersecção. Atacando agora. Tentando encontrar uma abertura. Não está paniquando. Boa jogada. Mas eles perderam a bola agora. E a oposição poderia chegar lá. Hemi tem que chegar lá. 20 minutos. Os 90 ainda estão a jogar. Ruiz. Vai-te. 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 Um grande defesa. Para parar aquele ataque. Dos Santos. Não queria... Já não é Sporting. Já é WWE aqui. Em grande forma. Fiz tudo amarelo. Eu tenho uma pergunta. Não foi o melhor de desafios. Vamos lá. Vamos lá. Ai meu Deus. Que cacetada. Ai meu Deus. É pá. É isso é que eu vou fazer. O corpo da jogada. Vou para fora da linha de atleta. Para o match. Ah. Fizeste pelo menos 2 cartões amarelo. De qualquer entrada. Ahah. 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 Mas emganei-me. Enganaste-me. E aí. E vai para o outro escapou. É enganei-me. Fogo. É um gajo de hoje em dia. Olha para a prender. Ninguém perdoa os vossos exigos. é o samô o corte este é uma chance de ativar eles não conseguem passar sua volta a dia Vamos lá. Muito Cesar está a jogar. Ah meu, faltou 8. Ah, está aqui o Magoda Rydis. A arma fatal é. Vamos lá para a oposição. No ataque aqui. Isso parece promissor, mas ele está parado. Olha a bola. Saiu. Não posso. Está aí para você. Foi o caso do jogo de cor, bem-vindo para esse campeão de futebol. Já sabemos como vai ganhar há muito tempo. Isso foi muito uma-segura. Depois faz assim. Depois faz assim. Abre a unha das suas mãos. Agora, está. Ele tem que aprender a cair. Vem lá! Vem lá! Oló! 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 Nem que seja um! É que seja um! Ardente Patrício! É que seja um! Ardente! Recuperação espetacular! Apó! Passos! Passos entebrados! Então, por que o cara deu tanto espaço? Vem lá com um atalho! Estou tentando mudar o poder de atacar nesta situação. Mas, como indicamos, haverá um mínimo de 3 minutos. E a decisão para o tempo adicionado é 3 minutos. Vem lá com um atalho. Vem lá com um atalho. Vem lá com um atalho. O jogo de atalho parece muito encorajante. Quando você pensa no futebol como um jogo de passos, como é. Você pensa em jogadores como ele. Vem lá com um atalho agora. Ele foi bem. Ficou bem. Ficou bem. Terminou! Foi a vitória do Sporting. Foi mais ou menos suada. Mais ou menos suada. Bem, espera aí. Espera aí. Este gol foi. Não, não foi isto. Não, foi para aí o segundo. Alto ao golo. Alan Ruiz. Este. Este. Este foi o bom golo. Basta além de ter cartão vermelho. Não. Então foi este. Foi o alto ao golo. Espera aí. Foi o alto ao golo. Este não é mais que um estudo. Que caraças. E vamos a fazer a antevisão do Passos Ferreira Sporting. Sporting Passos Ferreira neste caso. Aqui com o Pedro Mateus. Desde já agradeço a estradia dele aqui. Temos a fazer alguns joguitos. Nada é que agradeço. E o Sporting ganha o 4-1. Será que o Sporting vai finalmente regressar às grandes vitórias? 4 secas. Será? Não achas que não? Não saberemos. Portanto, tenham um bom jogo. Tenham um bom fim de semana. Que o Sporting ganha e perca não faz. Desde que subscrevam, partilhem, comentem. NetWeb System e NetWeb Bench X. Quero te despedir? Também gostava. Despede-me, pá. Despede-me tu. Porque é que estás aqui? Na WWE. Mas tu não sabes jogar. Ah pá, tem no jogo de FIFA, meu. Acabou, vá. Tchau, tchau, tchau.